Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos utilizar os conhecimentos de associação de resistores em série e paralelo para resolver circuitos com associação mista de resistores. O primeiro exemplo que a gente vai resolver hoje é esse exemplo aqui, o exemplo 1, onde a gente tem o quê? Um resistor de 5 ohms em série com um grupo de resistores que estão em paralelos, um resistor de 2, 5 e 10. O que eu quero dizer com isso? Vamos marcar. Esses resistores aqui estão em paralelo, mas esse grupo está em série com o de 5. Eu vou fazer por etapas. A primeira etapa do exercício vai ser simplificar o circuito da seguinte forma. um resistor de 5 ohms em série com um resistor equivalente 1, que é o resultante dessa associação em paralelo. Como a gente calcula esse resistor equivalente 1? Lembra lá de associação de resistores em paralelo, que 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada um dos resistores. Então, aqui vai ser 1 sobre o resistor equivalente igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 10. Vamos colocar todo mundo com o mesmo denominador aqui do lado direito da equação e fica como? Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 10? É 10, não é? 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. Mais 10 dividido por 5, 2. Vezes 1, 2. 10 dividido por 10, vezes 1, 1. Ou seja, 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 5 mais 2, 7, mais 1, 8, sobre 10. Como que eu faço para... Ah, dá para simplificar, né? Divide o numerador por 5, por 2, o resultado é 4. Divide o denominador por 2, o resultado é 5. A resistência equivalente, invertendo os dois lados aqui da equação, é igual a 5 sobre 4. 5 sobre 4 é igual a 1,25, se você fizer a conta. Bom, achei o valor do meu resistor equivalente de 1. Então, o meu problema está próximo da solução, né? Eu já consigo achar um circuito composto por um resistor de 5 ohms e um resistor de 1,25 ohms, que é o equivalente dessa associação aqui em paralelo. Agora, para finalizar o exercício, é só calcular um resistor equivalente que substitui todo aquele grupo, né? Ou na nossa terceira etapa, que substitui esse grupo aqui de 2 em série, eu vou chamar esse resistor equivalente de resistor equivalente 2. Como é uma associação em série, que a resistência equivalente é a soma das resistências. O resistor equivalente 2 é igual à soma do resistor de 5 ohms mais o de 1,25 ohms. Ou seja, a resistência equivalente é igual a 6,25 ohms. Está aqui o nosso problema resolvido. Vamos fazer mais exemplos nas próximas aulas para fixar melhor o conhecimento. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal.